E aí família mano, beleza cara? Coneca aqui trazendo mais vídeo pra vocês. Antes de começar esse vídeo, queria pedir pra vocês se inscrever no canal aí cara e deixar aquele like, beleza? Estamos quase batendo os 5k aqui, eu quero bater até o final de setembro e se você é novo no canal, pode acompanhar os vídeos aí cara, tem vários vídeos mano, muitos vídeos mesmo de vários jogos. OTP, PBR, até de Pokémon Knight também né, o jogo de Pokémon que tá chegando aí. Enfim, e também faço divulgação de vários outros Pokétibias, só você colar aí que tem vários vídeos no meu canal mesmo, ok? Então tamo junto, esquecei a ver as playlists também aqui ó, tem várias playlists daorinha e é nóis, ok? Então vamos embora pro vídeo. Bom família, então o primeiro Pokétibia aí da lista cara, não vai ser um rankzinho tá certo? Primeiro, segundo, terceiro, melhor. Só vai ser alguns Pokétibias que eu vou apresentar pra vocês verem, eu acho que vai ser 4. Tem também um Poké Nebula, eu já falo dele, ele vai estar aí na descrição também, o Poké Nebula. Eu não consegui baixar ele, não sei porque não tava dando certo baixar no meu PC, mas também tem o Poké Nebula que também tem mobile e ele é base lenda, ok? E também tem esse daqui mano, que é o Poké Pro. Poké Pro eu já gravei ele, é bem bom o game, tem mais de 100 pessoas on nesse jogo, que também é base lenda. Então ele também tem mobile, eu vou estar deixando o link do site dele aí na descrição, que vocês podem estar vendo aqui né, tem uns coisinhas aqui. Eu não sei como é o mobile dele, obviamente não vou conseguir gravar no mobile, mas podem ver o cara aqui com Prime Zekron, o cara aqui com Dark, Ryurin, Halo, Shadon, Zacian, mano, muito da hora esses bagulhos. Então se você gosta de base lenda, mobile ainda tem o Poké Pro aqui. Então esse é o segundo Pokétibia né, que ele tem o Poké Nebula e o Poké Pro de base lenda. Agora vamos para os base, é, Shiny que tem mano. Familiar esse outro Pokétibia que ainda tá em fase beta, mas que já tá incrível mano, que eu amei bastante, eu até tô jogando de vez em quando, é o Poké MS mano. O Poké MS tá em fase beta, é, até ontem se eu não me engano, ele tava, até antes de ontem no caso, tava dando case pra galera participar do beta. Mas ontem eu acho que eles liberaram pra criar a conta sem key, né, eu gravei o vídeo desse game, já tá com mil visualizações porque o game realmente é bom, tem muita gente jogando. Ele é um pouco complicado esse negócio de up e tal, os pokémons evoluem por level. Enfim cara, o game é muito bom, vai tá aí na descrição. Entrem no Discord deles pra saber como faz pra criar a conta no beta. É, faltam poucas coisas se eu não me engano pra eles lançarem oficialmente. Creio eu que não vai resetar nada, mas o game é bem gostosinho mano, juro pra vocês o game é bom. É, tá aqui tudo que você precisa aqui em cima, tem opção de mercado, tem opção aqui ó, mercadozinho né. Tem opção de, de você dar reward né, dar tipo login todo dia. Tem um shopping do game mesmo né, tem negócio pra que segure PicPay aqui. A Poké Bar bonitinha, olha isso cara, olha que corra linda. Poké Info aqui também, bem bonitinho. Mano, o game é bom, eu curti bastante. Tem um vídeo né, dele também aí, o meu. Link na descrição do, 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 do site dele. Bem gostosinho cara o game, realmente é bom. Eu recomendo bastante aqui ó, você começa com um Baby Charmander ou Baby Bulbasauro ou Baby Squirtle. Então você que escolhe qual Baby você vai querer. Level 10, quando você pegar level 10 com o seu Pokémon no caso né. Vamos supor que você pegou um Baby Charmander, ele pegou level 10, você vai clicar CTRL, botão direito em cima dele e evoluir mano. Daí ele vai evoluir pra Charmander normal. Com isso depois você dá Pokédex e vê qual level ele evolui pra Charmille. No caso aqui é level 40 né, ou level 20, não parei pra prestar atenção. Mas enfim cara, tá aqui ó, level 16, seu Pokémon precisa ter ó. Level 16 já evolui pra Charmille. É um sistema bem da hora e é um game, um server bom cara. Realmente ele é bom, é um servidor que eu recomendo aí. Agora vamos pro próximo Pokétib aí. É família, como vocês podem tá vendo, um outro Pokétib que tá, eu acho que um dos maiores Pokétibs aí, né, que existem. No caso é o de Pokémon, é sim um dos melhores mobiles atualmente. Eu acho que pelo fato dele ser um Pokétibia, no mobile no caso, que se locomove bem fácil. É, o sistema né, da telazinha deles, os layouts dele é muito gostosinho de jogar. Eu tenho vídeos aí né, da minha playlist de um noob no mobile, eu não tô mais gravando por causa do meu celular. Mas assim que eu conseguir um outro, eu vou voltar a gravar. E sim cara, é um dos melhores Pokétibias no mobile atualmente. Creio que bate de frente com o PBR sim, os dois são os melhores né, depois eu vou mostrar o PBR pra quem não conhece. Cara, são dois Pokétibias muito bons. No caso, o ATP, depois que ele chegou no mobile, muita gente mano, começou a jogar esse game. É, cara, foi um hype absurdo, o game tá bom, como sempre. É, você pode usar as habilidades arrastando o dedo ao redor. Tem os botões de correr, o order bem direitinho. É, o joystick, não come nada muito a tela cara. Você que tem um celular até menor, você consegue jogar de boa ele. Porque é um, é, um game que não, o layout não come muito, não deixa muito poluída a tela cara. É, e é um game bom mano, um game até que você que nunca jogou Pokétibia antes, ele é um bom game pra iniciar nesse mundo de Pokétibia. É, então compartilha aí com amigos né cara, esse vídeo aqui, pra chegar nesses amiguinhos. Chama eles pra jogar todos esses Pokétibias, todos os Pokétibias são bons. Né, são Pokétibias que eu já gravei. Eu sei como é a staff, eu sei como é a galera. Enfim, são game bons mesmo, principalmente Watch Pokémon cara. Então tá aí o ATP, incrível de bom, já recomendo aí o Trickle de primeiro Pokémon, ok? Então, peguem Trickle cara, por favor, se você pegar outro você só vai sofrer. Aí mano, cara, game é bom, game é incrível, Watch Pokémon como sempre sendo um dos melhores Pokétibias atualmente. Agora vamos pro último Pokétibia né cara. E claro né galera, não podia faltar esse cara, Pokémon BR. Mano, um dos melhores Pokétibias atualmente, se não o melhor. É sempre com constantes atualizações, tanto no mobile quanto no game em geral. Chegou recentemente o novo Continente com os novos Pokémons né. Lá o Sinou mano, tá muito bom mesmo, muito incrível. É um game que não é Pay to Win né mano, eu até falei sobre, na real nem falei sobre Watch Pokémon. Watch Pokémon é um game que se você tiver VIP, você vem me dizer faz tudo. Mas se você não tiver, é um pouco chato de jogar. Então lá, basicamente você precisa ter VIP aqui. Tanto você com VIP ou sem VIP você consegue jogar. Mas aqui você consegue VIPs bem fácil cara né. Com eventos, uns eventos que tem. Snowstorm, Tower Defense, cara tem tantos eventos aqui no PBR. Vocês não tem ideia. Tem sistema aqui ó, no Trainer Center. Tem o sistema do Hug, que você pode pagar né. Pagar pra matar alguns Pokémons, até pra capturar mano, é muito, o Hunt no caso. Mano, é da hora isso. Tem o sistema do quebra-cabeça, que tem alguns Pokémons. Por exemplo, se você paga alguma quantidade pro Charlie, quantas horas você quer ficar. Dependendo do seu puzzle. Por exemplo, você escolhe o puzzle do Solose. Aí se você terminar, você ganha o Solose. Do Noiverne, você ganha o Noiverne. Do Tropius, que o Tropius é exclusivamente aqui. Você só consegue o Tropius aqui no puzzle. Tem o sistema do Arne aqui né cara, que é a corrida. O Poké Kart, tem o Bobermon, mano. Esse game é muito bom. Sempre tem alguma coisa pra você fazer. E ele não é Pay to Win, você consegue tudo de boa mano. Você consegue tudo de boaça mano. Level 500, tem a cast do First Shine. Quando você pega o Level 500, você pode fazer uma castezinha. Que você ganha um Shine aleatório. Entre Shine Dragonite, Shine Blastoise, Shine Tangrowth, Shine Snorlax e Shine Charizard. Esses cinco, você consegue um desses cinco, se eu não me engano. Mano, é incrível o game. Realmente é bem fácil. Você pode trocar Stones All Mais por Boost Stone. Você junta 50, você troca aqui no Lemans, se eu não me engano. Ou é lá em cima, não lembro agora onde é que troca. Mas o game é bom. Eu falo isso por eu ter mais de 100 vídeos do game aí no meu canal. Podem pesquisar aí, cara, nas minhas playlists. Tem muito vídeo desse game. Então é com esse jogo que nós fechamos, esse vídeo. Realmente tá muito precário a situação de Poketibus Mobile atualmente. Eu trouxe realmente os que são melhores, entre aspas, né mano? Os mais conhecidos também. Então se você gostou, deixa aquele like. Comenta o que você achou. E compartilha com amigos, mano. Talvez aí depois de um tempo, caso lance mais alguns Poketibus Mobile, eu posso estar trazendo pra vocês. Mas sim, esses quatro são os melhores atualmente. E o Nebula, né? Que eu falei que eu não consegui baixar. Mas se você quiser, ele é base lenda também. Então tamo junto. Um abraço a todos vocês. Se você gostar do vídeo. E acompanha meus próximos vídeos aí, cara. E lembrando, me sigam no meu Instagram, arroba niucoyaco. Tá aí na tela, cara. Passou o vídeo todinho aí, ele bonitinho. Me ajudem a bater esses 1k lá. E se inscreve no canal aí, cara. Pra bater esses 5k, ok? Também faça live nas roxinhas. Se você quiser colar, link na descrição. Então tamo junto. Falou aí, rio. Ei!